O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento Nova Mix Food Service, a sua cozinha ainda mais especial. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você. Esse é o plano. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, 26 de setembro de 2016. E estamos no ar com mais um Toda Manhã, sempre com muito otimismo alto astral, pensamento elevado, sempre positivo e vontade de realizar coisas boas ao seu lado com muita, muita alegria. Assim que a gente começa essa segunda-feira chuvosa, cinzenta, fria, mas a gente precisa disso também. A gente precisa de umidade. Até meu nariz deu uma melhorada. Chove um pouquinho, né? É uma frente fria danada que está em cima da região sudeste e está indo embora, mas vai demorar ainda um pouco. E trazendo, assim, realmente muita chuva e as temperaturas bem baixas em relação a essa época do ano. Belo Horizonte, né? Choveu muita coisa, tem uma pessoa desaparecida. Aí, nessas situações que a gente fica, nossa, como o nosso meio ambiente, ele está descontrolado. E a gente precisa amenizar um pouco, primeiro dentro da nossa própria casa. Reciclando o lixo, gastando menos água, fazendo aquelas pequenas coisas que a gente pode melhorar, resolver, talvez não dê mais tempo. Mas melhorar a gente pode. Então, começamos assim o dia, respirando fundo, portas da casa e do coração abertas para recebê-lo com muita boa vontade. E ontem aconteceu o debate da Rede da Democracia aqui pela TV Zoom. Todos os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo estiveram presentes. Foi um debate de um pouco mais, né? De duas horas, onde os candidatos responderam as perguntas de jornalistas, perguntas de um feito, né? Feita para o outro, com toda a iniciação que deveria ter sido dada. É importante a gente frisar que a gente teve aí o apoio da OAB Nova Friburgo. Os advogados estiveram aqui presentes, relatando o que era necessário. Olha só, toda a equipe da OAB aqui presente, onde eles avaliaram direitos de resposta, que os candidatos pediam. Uma equipe do SBT Interior também esteve aqui falando, fazendo uma reportagem sobre o debate. Aí, a plateia, entre aspas, né? Que foi apenas de assessores bem próximos, a equipe da OAB, candidatos a vice-prefeito. E não teve uma plateia, né? Não pôde ser aberto ao público, até porque a gente não tem uma estrutura para receber um público grande aqui no auditório da TV. Mas o mais importante foi que todos os candidatos aceitaram esse convite. É muito importante essa vinda de todos eles para mostrar planos de governo, os projetos, o que cada um pensa em fazer futuramente pela nossa cidade. Muita gente esteve ligado na telinha da TV Zoom, esteve ouvindo a rádio Friburgo AM, esteve ligado também na página do jornal A Voz da Serra, porque a Rede da Democracia foi justamente isso. Foram três veículos de comunicação aqui da nossa cidade reunidos para levar para você de casa todas as informações necessárias. Afinal de contas, é no próximo domingo, né? Dia 2 de outubro, que nós vamos às urnas. Vamos escolher o próximo candidato à prefeitura de Nova Friburgo. Vamos escolher o próximo prefeito e os próximos vereadores a assumir também a Câmara de Vereadores da cidade. Então, é fantástico o que aconteceu aqui ontem. É muito importante a gente ter essa condição de fazer isso. Somos uma emissora pequena para reunir tantas pessoas ligadas. A gente ficou muito feliz porque ontem a gente teve no nosso aplicativo 16.596 visualizações. Muitas pessoas não conseguiram acessar o nosso aplicativo ontem porque está aí o número, né? Estava muito congestionado, muita gente, como eu estou dizendo. A TV Zoom, ela é uma emissora do interior do estado do Rio, né? Nós somos uma emissora daqui da cidade. Somos pequenos em relação a tantas outras por aí afora. Mas a gente faz com muita boa vontade, né? Com uma equipe reduzida, com equipamentos até reduzidos, com algumas pequenas falhas técnicas, né? Que podem acontecer. Mas a gente tem certeza que o Friburguense entende isso da melhor forma possível. Acho que é uma maneira da gente expressar essa credibilidade junto à nossa cidade. Então, essas só no aplicativo, né? Onde a gente consegue realmente um número específico, mais de 16 mil visualizações nesse tempo. Então, a gente só gostaria realmente de agradecer a sua confiança, a sua companhia, a sua audiência, porque isso é fantástico. Para a gente é maravilhoso. Então, seja bem-vindo assim dessa forma. Vamos mostrar a abertura do debate de ontem? Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já no ar a rede da democracia. Pela primeira vez na história de Nova Friburgo, três veículos de comunicação se unem. A Rádio Nova Friburgo AM, o Jornal A Voz da Serra e a TV Zoom. O objetivo é levar até você, Friburguense. A escolha é certa no dia 2 de outubro. Ao meu lado, José Modéstia Arouca. Boa noite, Modéstia. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora, caro ouvinte da Rádio Nova Friburgo AM, os leitores de A Voz da Serra, caros nossos candidatos, que gentilmente atenderam o convite desses três órgãos de comunicação, os assessores deles, enfim, que a gente possa realmente hoje contribuir com todos os Friburguenses, com mais uma importante ferramenta, que é essa rede da democracia, que é levar até vocês. Pois é, essa foi a abertura do nosso debate. Você pode ver na íntegra, se você quer ver novamente ou se você não conseguiu assistir, está no YouTube à sua disposição o debate na íntegra, viu? No canal da TV Zoom no YouTube. Então é só você acessar e também assistir através da internet, está à sua disposição. Então, essa é a verdadeira cidadania, né? A gente cumprir com os nossos deveres, a gente entender que é importante, que vale a pena, que muitas pessoas puderam buscar informações através desse debate, através dos próprios candidatos, em quem vai votar. E fica aí a sugestão de assistir novamente, se perdeu alguma coisa, através do YouTube. Então é assim que a gente começa hoje o nosso programa. Tem uma convidada bem especial na cozinha, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E nós vamos receber os jornalistas que estavam aqui ontem, que participaram do debate, para a gente mostrar para vocês como foram os preparativos, né? Tudo na melhor forma possível, até para você ver, entender como funciona. E eu gostaria também de mandar um grande abraço ao nosso querido Robson Freiman. O Robson perdeu o pai dele, não vai poder estar aqui com a gente hoje. Então a gente manda aí uma sintonia bem positiva, né? É complicado quando essas coisas acontecem. Então o Robson hoje não estará aqui com a gente, mas em pensamento a gente vai estar com ele, com certeza. Então seja bem-vindo, o Toda Manhã está apenas começando. Tchau. 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 mesmo foi aprendendo. E aí, assim, pegando um caderno de receita, que há 20 anos atrás não tinha nem de frente. Criando receita mesmo, minha mesmo. O que você gosta mais de cozinhar? Você gosta de fazer mais carne, massa? Todos os tipos. Qualquer coisa. Aí você vê assim, você coloca na cabeça isso, eu posso misturar com isso, usa tempero. Aí tira isso, coloca isso e assim vai. Ai, meu Deus, eu queria ser assim, viu? Eu falo que eu faço receita, a gente pega um monte de receita e tal e troca receita, troca figurinha, mas criar realmente é o fator mais interessante na culinária, né? A culinária é uma mágica, então você sabendo misturar, dá certo. Dá certo. E o que você vai fazer pra gente hoje? Hoje eu vou fazer um rocambole de frango moída com queijo brie, e geléia de damasco. Nossa senhora, e onde que você tirou isso da cabeça? Você criou também? Criei também. Criou também, porque são ingredientes que se combinam perfeitamente. Então vamos colocar a mão na massa? Vamos. Pode ficar aqui à vontade, vou passar pra esse lado aqui pra te dar espaço. Então aí você tem quanto, mais ou menos, de carne moída? É que meio quilo de carne moída. Carne moída, carne de frango, tá? É, moída de frango. Isso. Peito, né? Peito de frango moído. Hoje em dia a gente até encontra com facilidade, lá no Santos Reis tem. Então é só... Mais ou menos, cebola média. Cebola média picadinha. E uns colheres de suco de maionese light. E tem uma receita ainda que leva ingredientes light. É bom, né? Ameniza um pouco as calorias. A gente pode diminuir nessas coisas, né? Uma colher de sopa de farinha de rosca. Farinha de rosca. E aqui uma colher de sopa de creme de cebola. Creme de cebola. Aí eu nem coloco sal, porque o creme de cebola já tem sal, né? Já tem sal, né? Tá certo. Aí mistura tudo. Geralmente essa carne de frango às vezes vem congelada. É legal deixar de se congelar por inteiro, né? Mas tem açougue que moe na hora. Sim. Então fica mais fácil também. É mais fácil. É só você aí pedir o seu açougueiro conhecido. E você gosta assim de ir ao mercado, fazer as compras, comprar você mesmo os ingredientes? Olha que legal. É porque tem essa coisa, né? De olhar o ingrediente e ali mesmo você consegue saber o que você vai fazer, né? Você gosta de a feira? Eu gosto. É bom demais. Engraçado, eu nunca tinha visto levar maionese na massa. Fica bem, bem diferente. É porque ela fica mais macia, né? Sim. Geralmente a gente coloca ovo. Mas às vezes a pessoa não quiser, não precisa colocar também. Pode colocar ovo, por exemplo? Não, ovo não. Porque às vezes fica um pouquinho dura. Ah! Aí, divino, tá vendo? É? É porque a gente costuma colocar o quê? O ovo, né? O ovo. E isso que faz a carne, então, endurecer um pouco. Boa dica essa. O forno já tá pré-aquecido. 180 graus, que deixa o forno. É. 180 graus. Que isso é pra... Queijo brie e damasco. Combinação perfeita. A massa deixa bem misturadinho, né? É, misturadinho. Quem quiser pode colocar salsinha e cebolinha. Ah, sim. Mas como eu coloco esses ingredientes assim, eu não coloco. É, porque senão fica muitos sabores juntos, né? Muita informação. Muita informação junto, é verdade. Ok. Gostei da dica da maionese. Já deixo um tabuleiro. Vamos tirar aqui um pouquinho, só pra ele poder filmar. O que você vai fazer agora? Você tá botando um filme, um filmito, né? É aquele filmito que a gente costuma ter em casa, ó. Isso. Coloca a massa em cima. Peraí que eu vou abrir ela. Olha como é que é rente. É, ela cresce, né? Vários. Olhando assim, parece que vai ser, né? Verdade. Parece que vai ser pouquinho que não vai dar pra abrir. Já deixa também, ó, um tabuleiro com uma... papel laminado, né? Já pra facilitar, né? Pra facilitar, porque aí você depois, na hora, é só transferir. Você tá abrindo, né? É. Depois enrolar, abre no sentido... É, como você quis preferir, né? Isso. Fica mais retangular, né? É. Um pouquinho. Muito bom isso. O cheirinho tá ótimo, do tempero. O queijo brie é um queijo mais caro, né? É. Mas é um queijo, assim, pra fazer em ocasiões especiais, vale a pena. É, você pode também colocar mussarela. Sim. Ah, mas é porque ele combina muito bem com a geleia de damasco, né? É, isso. Pode ser o camembert também. Pode. Aí pode ir. Aí depende do seu bolso, como está no momento, tá? É. Se tiver melhor... Bem recheadinho, né? Se o bolso estiver bem recheado, você recheia também com o queijo. Se não, usa mussarela, usa queijo prato. Na causa disso, você vai deixar de fazer. Peito de peru. Peito de peru. Presunto e queijo fica bom. Eu nem coloco muito, não. É, sempre tem uma... Aí eu gosto... Só pra dar um sabor especial. É, e tem gente que não gosta muito da coisa do doce com salgato. Eu adoro, amo de paixão. A Cris também adora. Ah, então. Ah, dona Cris. Dona Cris Emesdorff. Agora eu entendo porque você vive querendo fazer dieta. Agora que eu entendi, viu? Ai, ai. Mas é verdade, né? Você quer uma faca, alguma coisa? Não, acho que nem preciso. Não, né? Só cortar o... Aqui. Isso mesmo. Aí eu fiz ele assim, né, Luciana? Se você quiser ele maior, você... Faz ao contrário. É, ao contrário. É uma dica também, né? Que às vezes a pessoa vai... Ah, vou enrolar daqui pra lá. É, ele fica mais gordo também. Demora mais a assar, né? Se ele ficar mais fininho. Agora uma coisa importante, né, Marina? Assim, é... Não esquecer de tirar o plástico. De tirar o plástico. Pelo amor de Deus. Senão você vai perder a sua receita. Eu vivo falando isso porque... Acontece, né? Uma distração. A gente acaba... Esquecendo um detalhe importantíssimo como esse. Ele fica macio, mas ele dá pra enrolar. Dá, tá vendo? É, dá pra moldar. É só você ter cuidado pra não desmontar. Isso. Né? Muito bom. Aqui. Quanto tempo de forno? Aí você pode servir uns 20 minutos. Você pode servir com salada, né? Batata palha e arrozinho. Só isso. Só isso. Só isso. Arrozinho, batata palha e uma boa salada. É isso. Pode fazer sanduíche também dele. É verdade. Se tiver de dieta, ele e a salada. Cris, Cris, tá de dieta, então? De novo. É, só. Também, Cris. Estou também de novo de dieta, sabe? Então, 20 minutos. 20 minutos. Porque o frango é rápido, né? O cozimento. E como você... Isso é interessante a gente falar. Quando você enrola o rocambole nesse sentido vertical, horizontal, aliás, ele fica menos tempo no forno porque ele não fica muito grosso. Se você fizer no outro sentido, aí pode ser... Vai demorar um pouco mais. Vai demorar um pouco mais e pode ser que ele fique cru, né? No meio. Então, o ideal vai fazer dessa forma. Isso. Prazer em conhecê-la. Nós vamos roubar você da Cris Emersdorf mais vezes. Me desculpe agora que você ofereceu, tá vendo? Agora a gente quer mais. Obrigada pela sua presença, viu? Parabéns. Eu queria agradecer a Cris também, doutor Jorge. São pessoas maravilhosas. Ah, com certeza, né? E realmente, também cozinhar pra quem a gente tem prazer, né? Sabe que vai agradar. É isso. É mais especial ainda. Isso. Então, da próxima vez, você vem fazer um doce, tá? Um patê. Ah, um patê? É. É? De que que você vai fazer? Um patê de fígado. Ah, um patê de fígado. Eu adoro. Eu adoro. E assim, bem feito. Mas esse é especial. Bem feito. Ó, a Leila é... Eu não sei... Pathy. Pathy. Leila Pathy, do Facebook, tá falando. Marina, querida, sucesso pra você. Tá vendo? É mesmo, eu moro na Alemanha. Hoje o seu Facebook, ó... Ah, eu moro na Alemanha. Ela mora na Alemanha, a Leila. Que legal. E tá vendo você, ó. Ai, que legal. Lá do... Que eu trabalhei no restaurante dela. Que legal, amor. Olha só. É. Tá vendo você lá da Alemanha, então, através da internet. Coisa boa. Agora você vai ficar internacional. Beijo, Leila. Obrigada, Marina, mais uma vez, viu? E você aí de casa, vamos dar uma passadinha no supermercado Santos Reis? Há mais de 20 anos em Conselheiro Paulino, o Santos Reis é um supermercado amplo, com açougue, padaria, lanchonete e hortifrute. Aqui o ambiente é climatizado, pensando em você, cliente Santos Reis. E você encontra de tudo um pouco, é claro. Açougue com açougueiros especializados e carnes de primeiríssima qualidade. Padaria com fabricação própria e pães fresquinhos. Lanchonete com uma imensa variedade e atendimento maravilhoso. E hortifrute recheado de frutas e legumes maravilhosos para você, cliente Santos Reis. Aqui, no supermercado Santos Reis, a gente se sente em casa porque o atendimento é maravilhoso. Corra já pra cá e anote o endereço. Rua Sebastião Pereira da Silva, número 25, em Conselheiro Paulino. Supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. E lembrando que o Santos Reis tem estacionamento próprio e cartão de crédito próprio, que dá 40 dias pra você começar a pagar suas compras. Então agora é só passar lá no Santos Reis, em Conselheiro Paulino, e aproveitar segunda-feira pra abastecer a dispensa, viu? Nós vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta falando do debate da Rede da Democracia, que aconteceu ontem ao vivo aqui pela TV Zoom, com transmissão simultânea pela Rádio Friburgo AM e também pelo Jornal A Voz da Serra. Daqui a pouquinho, no próximo bloco. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga, 2522-6582. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI, 475 no Cônigo. 2528-3030. Interessados em saber como a internet pode influenciar e mudar a vida dos nossos clientes, nós da GigaLink saímos em busca de algumas histórias de vida, histórias reais, de gente de verdade. E já no primeiro episódio dessa série, você vai conhecer a história da Nancy Marins, que utiliza a internet para ajudar a outras mães. Giga Histórias, GigaLink. Você com mais conectividade. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga. 2522-6582. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI, 475, no Cônigo. 2528-3030. Interessados em saber como a internet pode influenciar e mudar a vida dos nossos clientes, nós da GigaLink saímos em busca de algumas histórias de vida. Histórias reais, de gente de verdade. E já no primeiro episódio dessa série, você vai conhecer a história da Nancy Marins, que utiliza a internet para ajudar a outras mães. Giga Histórias, GigaLink. Você com mais conectividade. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol. Uma história de amor pela educação infantil. Para que deixar para depois a casa que você pode mudar agora? Está na hora da reforma ver mar. Os melhores preços, prazo facilitado e entrega rapidinha. Para você construir, pintar, iluminar e decorar sua casa. Às vezes, é só mudar uma cor, trocar um detalhe e pronto. Sua casa está nova e seu astral também. Está na hora da reforma ver mar. Conselheiro e Pai Sandu. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama? Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI, 475 no Cônigo. 2528 3030. Imagine um lugar criado para inovar as suas receitas. A nova Mix Food Service oferece produtos que facilitam o dia a dia do seu negócio. Uma completa linha de utensílios profissionais, embalagens, corantes e essências. Oficinas para você aprender a cozinhar como um verdadeiro chefe. Tudo isso muito perto de você. Nova Mix Food Service. Suas receitas ainda mais especiais. De volta com o Toda Manhã e você é nosso convidado especial para entender como que funciona os bastidores de um debate, no caso aqui para a gente, a prefeito da nossa cidade. Você vê apenas o que está na telinha, escuta no rádio e tudo mais, mas por trás tem muita gente trabalhando. E hoje eu vou receber aqui uma galera que se esforçou, que fez de tudo para levar um debate com muita conscientização para a população de Nova Friburgo. Então estou com um time aqui de primeiríssima. Eu vou começar com o meu amigo Guto, o Guto Soares, da Rádio Friburgo AM. Seja bem-vindo, Guto. Bom dia, Luciana. Bom dia, colegas. É um prazer estar aqui. Vinícius Gastim, também da Rádio Friburgo AM. Seja bem-vindo. Prazer, Luciana. Obrigado pelo convite. Bom dia para você. Bom dia. Gustavo Werneck, nosso querido amigo aqui da TV Zoom também. Bom dia, Luciana. Bom dia aos amigos, aos amigos telespectadores. Seja bem-vindo. E o Papa, eu tenho certeza que o Papa vai ser bem interessante. Bem agradável. Que assunto aqui não falta. E muita gente que fala muito junto, viu? O Márcio Madeira, que é jornalista também do jornal A Voz da Serra. Bem-vindo, Márcio. Sempre um prazer estar aqui na Zoom com vocês, com os colegas aqui da imprensa também. Sempre um prazer. Seja bem-vindo. Rodrigo Panaro, nosso colega aqui também da TV Zoom. Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia, colegas da Rede da Democracia. Bom dia, telespectadores do programa Toda Manhã. Isso. Todos eles apareceram ontem na telinha fazendo as perguntas para os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. E a minha amiga aqui, colega jornalista também, Isabela Stutz, que não apareceu na telinha, mas estava por trás, né, Isabela, nos bastidores. Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia, amigos aqui da Rede da Democracia. Eu fiz parte dessa equipe enorme dessa rede, do Jornal Voz da Serra, da TV Zoom e da Rádio Nova Friburgo AM, que estavam nos bastidores para levar o debate ao ar ontem e garantir aí essa audiência, esse exercício da democracia. E quem mais estava antes nos bastidores, né? Por exemplo, o pessoal da OAB que esteve aqui presente. Sim, foi uma equipe enorme. Mais de 30 profissionais dessas três, desses três veículos da imprensa friburguense. Pela OAB nós tivemos aqui doutora Anderson, doutora Viviane e doutor José Guilherme. Eles foram responsáveis pelos direitos de resposta, por esse atendimento às demandas dos candidatos participantes. Foi um exercício interessante, porque nós tivemos aí cinco blocos de um debate, assim, que no final ficou bastante acalorado, mas que imperou a democracia, que imperou a igualdade entre eles, né? E essa participação para que o friburguense tivesse essa oportunidade de decidir o voto. Com certeza. Vou voltar lá para o Guto. Guto, quanto tempo você já está nesse exercício da profissão como jornalista, radialista? Olha, em rádio eu tenho aproximadamente 20 anos. Eu tenho cara de novo assim, sabe? Mas já tem estrada. Então, é muito gratificante e principalmente o retorno, né? Em rádio. E eu sempre fui seu fã, quando você trabalhou na Rádio Sucesso, né? Isso mesmo. Então, é muito legal eu poder estar fazendo o que eu sempre fui fã de ouvir outras pessoas fazendo. E assim, qual a diferença para você, né? Do rádio e da TV? É, a TV deixa a gente assim meio, né? Porque a gente que é jornalista, a gente está acostumado, e principalmente rádio, a gente trabalha muito no estúdio fechado, não tem ninguém vendo a gente, não sei, talvez o técnico, mas a gente pega e faz e a gente não fica muito preocupado com isso. Mas aqui, né? No meu caso, eu sou meio gordinho, então, na barriga você dá uma segurada, né? Tem que preparar com a imagem para tentar mais ou menos. Está certo. E você, Vinícius? Você faz os dois, né? Faz os três. Faz os três, é verdade, é verdade. Há quanto tempo já na... No rádio são quase sete anos, aqui quase cinco e no jornal são quatro anos. A gente começa muito cedo, né? Na profissão. Você é muito novo. Eu comecei com 17 anos em rádio, então, não sei o que que leva a gente, né? A começar assim tão cedo. É, também foi uma oportunidade que surgiu e as portas foram abrindo, né? E a gente começa a fazer e é um vício, realmente. O pessoal diz que o rádio é como se fosse uma cachaça e, realmente, quando você começa a fazer, é muito difícil de parar. Por isso que o Guto falou, né? Pelo retorno, pelo fato de a gente estar podendo levar informação, pela resposta do ouvinte também. É, realmente, muito legal. E a ideia do debate foi maravilhosa, porque conseguiu atingir todos os públicos, né? Quem gosta de TV, quem gosta de rádio, quem pôde também acompanhar pelo site da Voz da Serra, que tem um número de acessos enorme e vai poder também conferir a cobertura, enfim. Uma ideia realmente fantástica essa da Rede da Democracia. Com certeza. Gustavo, há quanto tempo já na profissão, Gustavo? Treze anos. Treze anos, né? Treze anos. Eu posso dizer que acho que a minha carreira toda está aqui na TV Zoom. É verdade. E você, gente, você é picada. Meu Deus, eu sou ocupada por tudo. Você me ensinou um monte de coisa, eu lembro de quantas vezes você me puxou e falou assim, vai Legibi, vai Legibi na frente do espelho. É verdade, verdade. Pega aí o microfone que eu acho que o senhor fala. O meu microfone caiu. A intonação, contar a história, né? Eu lembro de muitas dicas que você me deu. E passei pela Cândido Mendes, onde eu fiquei de 2003 até 2007, deve ser quase três anos e meio, onde ali eu fiz tudo. E quando eu saí, eu ainda comentei com um dos diretores e disse, eu achei que eu não tinha feito grandes coisas, mas eu fiz tudo que vocês me pediam. Eu fiz TV Ocã, fiz jornal da Ocã, fiz rádio Ocã, fiz assessoria Ocã. Eu era Ocã, propriamente dito. E nessa soma, tanto, são 13 anos. 13 anos. E você, Márcio? A minha carreira é um tanto tardia. Eu tenho 14 anos de profissão, mas já estou com 38 de idade. Eu nem te conto a mim, então. Já quieto. Eu fiz diária mecânica antes de jornalismo. Olha, que interessante. Eu tenho um interesse muito grande pela parte de as atas também, então demorei um pouco a direcionar a minha carreira. Já tenho uma estrada boa. Sim, com certeza. São quase 14 anos. Com certeza. De profissão. E aqui no jornalismo. E o que levou você para o jornalismo? Quer dizer, engenharia mecânica é algo completamente inusitado em relação ao jornal. É um tanto engraçado, assim, eu não sou, não me destaco muito em nenhuma área, mas eu me dou bem tanto em português quanto em matemática, eu demorei um pouco a descobrir qual era a minha área. E eu gosto muito de esporte motor, corrida de carro, então eu demorei um pouco a decidir como é que abordar isso. Na verdade, eu não comecei com política, eu comecei com uma parte mais de esporte. Então eu fiz antes engenharia mecânica na UER de lá do Rio e depois fui fazer jornalismo na UF em Niterói, que foi onde realmente me encontrei. Mas demorei um pouco a descobrir qual era exatamente a minha área de atuação. Olha, gente, um jornalismo que sabe matemática, um jornalista que sabe matemática. Isso é incrível. Eu tenho esse perfil um pouco mais equilibrado nas coisas que eu gosto, então na época da engenharia eles falavam que eu era um engenheiro que sabia fazer relatório. Olha só. Ficou realmente mal. Demorei um pouco a decidir onde ia seguir, mas estou no jornalismo já há 14 anos. Rodrigo Panaro. É isso aí, Luciana. Eu estou na TV Zoom. Eu comecei em março de 2003. Muito novinho também. No Pop Mix. No Pop Mix. Comecei em março de 2003, então eu tenho 13 anos de TV Zoom. É verdade. Depois fiquei um tempo fora, fui para São Paulo fazer o programa lá. Sim. E depois retornei como editor de imagens na TV Zoom em novembro de 2006. Então novembro agora eu faço 10 anos de TV Zoom. Que legal. Diariamente vindo a casa. E comecei como editor de imagens, depois fui produtor do programa atual, seu programa. Sim. O programa Toda Manhã, aqui do programa, onde continuo até hoje. Hoje estou na coordenação da TV. Com produção, isso. Olha só, gente. A gente vai tendo uma escadinha aqui, né? Todo mundo começa num estágio e vai subindo. Aqui tem degraus, né, Isabela? E você? Eu tenho também nove anos de jornalismo e seis anos aqui de TV Zoom. Também já entrei direto no jornalismo com produtor e tudo mais. E alguns anos a mais da produção do Cidade Real, que a gente até já recebeu um dia o Márcio. Quem sabe um dia nossos colegas todos vão estar lá conosco. Sim. Então, o meu envolvimento na TV e no jornalismo começou através do programa de televisão e depois eu cheguei aqui à casa TV Zoom, através de Zoom TV Jornal. Com certeza. Eu gostaria de saber agora de vocês como foi a participação ontem, né, na Rede da Democracia. A gente conseguir juntar três emissoras, né, uma de rádio, uma de TV e uma de jornal impresso. Quer dizer, a gente conseguiu fazer uma proposta muito diferente do que sempre foi feito aqui na cidade. Então, eu gostaria de saber de vocês mais um próximo bloco, porque aqui a gente tem intervalo comercial, tá certo? Então, daqui a pouquinho a gente volta aqui com os nossos colegas de profissão para falar sobre o debate de ontem. Tranquilidade, esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo, contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal. Tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Minha história começa de 21 de janeiro de 1912. Minha história começa de 21 de janeiro de 1912. Toda manhã está de volta e a gente vai saber desses profissionais todos que estão aqui com a gente sobre o debate de ontem. Vou começar aqui com a Isabela. Como foi a preparação até a gente chegar à rede da democracia, Isabela? Bom, a preparação, a partir do momento que a rede foi formada, que os três veículos, através da Annelise Ruiz, do Gabriel Ventura e do Leonardo Aste, da Rádio Nova Friburgo AM, se decidiu que tudo ia ser levado na maior possibilidade da democracia. Então, foram discutidos os temas que seriam abordados, essa divisão de blocos. De acordo com os temas que foram definidos, cada um aqui ganhou um tema, foi pensado que cada veículo, por ter a sua representatividade, a TVZ1 na TV, o Jornal da Voz da Serra no impresso, a rádio, que isso fosse democrático, que a gente pudesse também dividir, foi sorteado os temas para cada veículo. E dentro de cada veículo se dividiu que dois jornalistas, dois profissionais pudessem fazer essas perguntas. As perguntas foram enviadas até essa rede da democracia para que todos pudessem avaliar as perguntas e saber se o conteúdo contribuiria para o debate. E assim, esses jornalistas contribuíram de maneira grandiosa, levando conteúdo para o telespectador que estava em casa, para o ouvinte da rádio. E você, Panaro, como foi a participação? É, a gente, quando a gente foi, formou a Rede da Democracia, nós fizemos algumas reuniões, a gente definiu o cenário, o pessoal da Voz da Serra, o designer da Voz da Serra preparou o cenário para a gente. E foi, assim, pela eleição ser muito curta, eu acho que... São 45 dias, né, de campanha? São 45 dias, então a eleição esse ano foi muito curta, né? E eu acho que o público, o eleitor, ficou muito perdido com essa pouca propaganda, menos propaganda nas ruas. E eu acho que isso contribuiu, esse debate contribuiu para que o eleitor se decidisse, né? Buscar essa informação. Exatamente. E a questão da gente estar transmitindo na rádio, o Modesto deu um exemplo muito legal, do porteiro lá do condomínio dele, que não pode ver televisão, porque até desvia a atenção do trabalho dele. Aí ele falou, vou ouvir pela rádio. Mas pode ouvir pela rádio. Mas pode ouvir pela rádio. Então, a gente atingiu todos os públicos nesse sentido, né, Luciana? E a Rádio AM, ela abrange, né? Ela tem um alcance muito grande, ela tem um alcance muito grande, a Rádio Friburgo, né, tem o seu ouvinte fiel, é uma rádio que tem uma peculiaridade... A pessoa natural toda, né, pega muito... Tem uma peculiaridade que ela tem o seu ouvinte fiel, né? Então, as pessoas puderam acompanhar, a gente... Você ficou também a cargo de toda a parte técnica, né? De toda a parte técnica, né? A gente organizou todo um mapa de palco para que tudo pudesse transcorrer normalmente. Tudo sorteado, democraticamente. As cadeiras, a ordem das cadeiras dos candidatos foi sorteada na presença das assessorias dos candidatos, é importante dizer, para que tudo ficasse de forma isonômica, né? E a gente fez a reunião com essas assessorias e definiu as regras do debate. Então, todas as regras, elas foram assinadas pelas assessorias, né? Então, algum questionamento que pudesse ter tido na hora, a gente sempre recorria à regra, que foi a regra que todo mundo assinou. E a OAB estava presente. É, e a OAB estava presente para julgar o direito de resposta, né? Porque a OAB é uma instituição conhecida, uma instituição muito tradicional, muito respeitada. Nós tivemos até a presença da doutora Mônica, presidente da OAB, que a gente também agradece. Sim, doutora Mônica. E acompanhou todo o processo. Exatamente, exatamente. E, então, essas assessorias, elas assinaram as regras e... Isso tudo foi feito anteriormente. Foi tudo feito anteriormente, não foi feito na hora. Sim. Para que tudo transcorresse normalmente e tudo transcorreu muito normalmente, né? Essa rede teve a preocupação de que todo o processo do debate fosse feito com clareza, né? Tudo foi comunicado à justiça eleitoral. Nós tivemos aqui, contamos com a presença de uma librista, como diz a lei eleitoral. Com a divisão exata aqui, nós, no auditório da TV Zoom, nós temos um número, uma capacidade. E as pessoas que estavam aqui, todas estavam identificadas. Foi comunicado à justiça eleitoral. Foi feita uma divisão entre as assessorias. Porque a gente tinha que saber o número de profissionais, o número de convidados, o número de participantes aqui dentro. Então, a intenção era fazer tudo da maneira correta, cumprindo com a legislação. Para que também os candidatos e essa rede participante pudessem exercer esse... Até por causa disso, a gente fica um pouco engessado, né? No ar, para você perguntar, para você ter o direito de resposta, para você ter a resposta dos candidatos. A questão do cronômetro, né? Que a gente fica engessado em relação a essas coisas. Não tem como extrapolar, porque senão dá problema. Ali, a gente está lidando com o tempo cravado mesmo de cada candidato. Então, por isso que fica, né? Às vezes, aos olhos do telespectador, Ah, mas cadê a dinâmica, né? Aquela coisa mais, sei lá, calorada, né? Mas é justamente por causa de todas essas especificações que a Isabela acabou de falar. Às vezes o telespectador quer que um pergunte, o outro já responde, o outro já dá tréfica. Mas não pode, a gente tem que esperar o cronômetro começar a rodar, para que todos tenham o tempo certo. É assim que acontece. Márcio, você, através do jornal Voz da Serra, qual foi a participação toda do jornal em relação a isso? Vocês já entraram antes do debate com uma matéria muito informativa em relação a tudo que aconteceu, né? É. Na verdade, eu acompanhei o processo desde o início, era uma vontade nossa. A gente sempre que pensou na nossa cobertura das eleições, a gente tinha a intenção de fazer um debate, mas a gente desde o início pensava em tentar reunir os três veículos para fazer... Porque não cabe vaidade nesse momento. Não, de vaidade não. É uma questão de alcançar o máximo de pessoas. É o nosso poder, é o nosso dever de cidadão também, né? De cidadão e de profissional, todos nós aqui fizemos um juramento, né? Sim. Então, eu penso que foi um legado. Eu espero que isso seja a primeira união de muitas, assim, que seja a primeira formação dessa rede de muitas que vão vir. E, obviamente, há onde melhorar, mas, assim, acho que para uma primeira experiência foi muito válido e ficou claro também o peso que a união dos três veículos são tradicionais, dá em termos de credibilidade. Verdade. Todo mundo fez questão de vir e penso que mesmo numa eleição estadual, por exemplo, a união desses três veículos seria suficiente para tentar promover um debate até de governador. Sem dúvida. Acho que o potencial existe, o alcance é muito grande, até por haver a internet. Então, todos os fliburguenses espalhados pelo mundo teriam condição de acompanhar esse debate. Então, acho que foi uma experiência muito válida e eu, pessoalmente, fico muito satisfeito, porque a gente, desde o início, tentou mesmo. A nossa ideia era tentar unir os três veículos. Com certeza. Gustavo Werneck. Acho que é um debate super válido. Eu ando bem. Como eleitor também. Como eleitor, principalmente, porque eu acho que o debate começou muito aberto e, com certeza, ao final dele, as pessoas tiraram um bom proveito e já tem em quem votar. Eu conversava com os colegas, conversei com o Guto, conversei com o Anny, conversei com o Modesto. Eu saí conversando com todo mundo e dizia que esse debate é fundamental para que possa definir a eleição do dia 2 de outubro. Se vai ter mais debates durante essa última semana, não interessa, mas o da TVZoom interessa pelo fato de definir um pleito que está completamente em aberto. Pela primeira vez, eu acho, que aqui na cidade a gente está numa... Assim, não tem nenhum favorito, a gente não tem... A gente não sabe quem está na frente. Acho que a gente só vai saber mesmo no dia 2 de outubro, na hora que a TVZoom, inclusive, vai fazer a cobertura toda. Mas já é uma tradição nessa cobertura. Oi? Já é uma tradição. Já é uma tradição. A Rádio Friburgo também, a Voz da Serra também estará nas ruas. Acho que a gente só vai saber mesmo, né, Vinícius? No dia 2 de outubro, porque não tem... As pessoas estão muito indecisas ainda. Por isso a importância do debate. Eu acho que nunca teve um percentual de indecisos tão grande assim na cidade. Sem dúvida. E muita gente comentava, não só os nossos ouvintes na rádio, mas nas ruas também, essa indecisão quanto ao candidato. E eu acho que a proposta do debate, reunindo esses três veículos, pode esclarecer muitas coisas, né, para quem estava indeciso, para tomar uma posição, ver quais ideias combinam mais com os conceitos de cada um, né? Verdade. E lá na rádio a gente teve também uma participação fundamental dos técnicos, Eder Dias, Rogério Dias, do próprio Guto, que é jornalista, mas também... Sim, que estavam lá, né? Entendi muito de técnica. Aqui também com o nosso Marcos Guzzo, o diretor também, o Leonardo Asch, que confiou ao jornalismo essa responsabilidade de fazer as duas perguntas, né, no nosso caso, sobre prevenção a desastres e mobilidade urbana. E a gente procurou fazer essas perguntas trazendo algum tipo de informação importante, porque em 30 segundos, né, é um tempo bastante curto para perguntar, e da mesma forma deixando o candidato aberto a falar sobre as propostas, né, que era o que o pessoal de casa queria ouvir. Sim. E você, Guto, a sua experiência também? Olha, esse debate, e principalmente a criação dessa rede da democracia, foi excepcional. Eu fico sempre perguntando, assim, poxa, por que eu não pensei nisso antes, que eu propôs essa ideia? Mas, muito interessante, como o Márcio falou, eu espero que isso continue sempre aqui na nossa cidade. Acho que dos três veículos, o mais novo é a TV Zoom, a mais nova, né? Sim, sim, verdade. É a novinha, as outras são setentonas. É verdade. Mas mostrou que todas têm a capacidade de fazer. E isso é uma força muito grande. Principalmente que criou-se uma expectativa muito grande em relação aos nossos ouvintes e à cidade, de modo geral. Sim. Porque esse foi o debate, genuinamente, aqui, da nossa cidade. É verdade. Então, dos três veículos principais, né, TV Zoom, da nossa cidade, a Voz da Serra, da nossa cidade, a Nova Friburgo AM também. Então, quando a gente se uniu para fazer, foi muito interessante. E, ao participar, foi o que o Vinícius disse. Cada um pôde expressar o seu pensamento, as suas propostas. E, creio que, no final do debate, deu realmente para o eleitor, eu como eleitor, já comecei a me definir nessa situação. Que bom, eu também. Luciana, vale ressaltar também que nós contamos com a presença do jornalista Antônio Fernando, da Voz da Serra. Sim, sim. Nesse momento, não pôde estar aqui, porque está lá dando andamento na edição de hoje, né? Mas foi interessante essa questão dos temas, que, por exemplo, o Márcio, eles fizeram, através do jornal A Voz da Serra, uma sabatina. Então, eles já tinham perguntado muita coisa aos candidatos. E eles pegaram, ele pegou, por exemplo, saúde. Na TV Zoom, cada um pegou um tema. Cada um pegou um tema. A TV Zoom ficou com educação e recursos, né? A gente pensou muito no tema recursos, porque, com essa crise toda, que está o Estado, a Federação. Então, como isso é importante para que os outros temas se transcorressem. Acabou que, mesmo que por sorteio, os temas se encadearam, né? Olha só, Gustavo Werneck pegou a educação, sendo filho de Hamilton Werneck, né? É verdade, é verdade. A rádio com desastres naturais, que foi tão importante naquele momento de estar na rádio, né? Então, por exemplo, assim, imagino que para o Márcio formular a pergunta dele e para a Voz da Serra chegar à conclusão, deve ter sido uma das mais difíceis. A questão da rádio nos desastres, né? O que aconteceu em Friburgo, era a única que pegava, né? Foi um momento também que se matou muito. Eu acho que a pergunta, o conteúdo, deve ter influenciado muito para que cada jornalista chegasse. É verdade. Bom, vamos lembrar aqui que vai acontecer a reprise, né? Do debate. Amanhã, meio-dia e 45, a gente vai, né? Colocar no ar mais uma vez para você ter a oportunidade, né? De assistir. E na quinta-feira, meia-noite, meia-noite de quinta-feira, de quarta para quinta-feira, você também terá essa oportunidade. Está no canal da TV Zoom, né? No YouTube. No YouTube, no aplicativo também. No aplicativo. Daqui a pouco entra no aplicativo. Sim. Quem quiser assistir já pode baixar o aplicativo, quem não tiver ainda, baixar e assistir. No canal do YouTube, na TV Zoom e no site da TV Zoom também. Vai estar entrando esse debate na íntegra para que as pessoas possam assistir. No jornal Voz da Serra, né? A matéria toda. Exatamente. E o interessante, observar, Luciana, é que esse já é o terceiro debate que a TV Zoom promove, né? É verdade. Então, a TV Zoom já, agora com a Rede da Democracia, mas antes, quando a gente ainda não tinha tido essa ideia, a gente já tinha promovido outros dois debates e isso já está virando uma tradição na cidade da TV Zoom promover esses debates. Temos que fazê-los. Exatamente. É a emissora de TV. É, o próximo, se Deus quiser, para a governadora. Nós somos a emissora de TV que mais promoveu o debate de candidato a prefeito de figura até hoje. Sem dúvida. É verdade. Gente, o nosso tempo é curto. Infelizmente, tem que mostrar a receita que está todo mundo já com vontade de saborear. Olha só o que a Marina Marchon fez para a gente aqui no Toda Manhã. Espera aí, enrola um bocadinho que a Divina está arrumando ali a nossa mesa. Oi? Depil-Free. A Depil-Free. Ah, então tá. Então a gente dá uma passadinha lá na Depil-Free, onde você chega e é atendido na hora. Quando o assunto é depilação, a gente já pensa nas mulheres, é claro. Mas por incrível que pareça, hoje em dia, os homens têm procurado muito fazer depilação. E é por isso que eu estou hoje aqui no Instituto de Depil-Free, conversar um pouquinho com a Cris sobre esse assunto mais masculino. Não é isso, Cris? Qual a frequência os homens procuram realmente fazer depilação aqui? Isso, Marcela. Bastante, né? Já foi tabu de homem depilar com cera e tudo mais. Mas hoje em dia, não. É bem tranquilo e a frequência é muito grande. Cada vez mais a gente tem clientes adeptos à depilação com cera. E aqui eles podem encontrar depilação em todas as partes do corpo, é isso? Isso, exatamente. A gente depila qualquer parte do corpo. E quais são as mais procuradas? Olha, o peito e abdômen, as costas e a barba também. É bastante procurada. Barba deve doer demais, né? Dói, dói sim. Inclusive, por exemplo, chegando um cliente, a gente sempre avalia, né? Antes, né? Porque eles pensam que é uma coisa natural, que como a mulher faz, ele provavelmente vai suportar. Mas a barba já serrada, né? De um cliente de já uns 40 anos, que tá aquela barba bem serrada, que ele raspou a vida toda. Então o pelo vai ficando muito grosso, cada vez mais grosso. A gente não recomenda começar a fazer, que vai ser muito doloroso mesmo. E os homens também, geralmente acima dos 40 anos, costumam ter mais pelos aparentes, né? No nariz e na orelha. Então, às vezes, por ser um fator genético mesmo, fica mais aparente. E eles buscam o serviço da depilação para resolver esse problema. A gente está aqui no edifício Dom Pasquale, loja 3, bem ao lado do Banco do Brasil. www.institutodedepilacão.com.br E o nosso telefone é 2523-4514. Então é isso aí, ouviram a Cris, né? Podem vir sem medo para a Depilfri. Bom, voltando aqui ao nosso estúdio, o Vinícius Gastim está falando que na Rádio Friburgo, Guaeme, saiu agora às 11 horas da manhã e tem um outro boletim. Às 5 da tarde, não é isso, Vinícius? Às 5, na segunda edição do nosso jornal, tem uma entrevista com a Annelise, outra com o Leonardo, eles avaliando esse momento histórico para a cidade, que foi o debate. Com certeza, está certo, então. Posso mostrar a receita? Olha só a galera que a Marina Marchon fez para a gente hoje. Um rocambole de frango recheado com queijo brie e geleia de damasco. Botou até a batatinha palha aí, para dar aquele toque especial. Muito interessante que na massa ela não usou ovo, ela usou maionese. Ela disse que a dica para a massa ficar mais macia, eu também gostei dessa ideia, viu? Porque o ovo endurece um pouquinho, então vale a pena fazer aí o teste com a maionese. Gostou da dica? Gostaria de agradecer também aqui aos nossos colegas. Muito obrigada por ontem, pela participação ontem, e vocês aqui também hoje, né, até atendendo ao pedido aqui também do Toda Manhã. Você também, Isabela, vai correr para o jornal agora? Tem um... São inéditas, às 6h45 do Zoom TV Jornal, aguardo todos vocês aí para repercussão. Será que o Friburguense assistiu? Será que decidiu o voto do Friburguense? Às 6h45, a repórter Paula Winter está nas ruas e foi saber do Friburguense. Ai, que bom. E amanhã no Jornal A Voz da Serra, na Rádio Friburgo AM, também tudo sobre o debate. Gustavo? Que curiosidade, hoje tem entrevistas inédito que vai contar uma história que eu acredito que o friburguense não conheça, que são os 100 anos da Prefeitura de Nova Friburgo. Ah, que legal. Eu vou receber o jornalista de Ilan e Ilan. Legal. Então, todo mundo... Entrevistas vai hoje ao ar quando? Hoje, inédito, 9h da noite. 9h da noite. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos e até a próxima. Até a próxima. E você aí de casa, tenha um ótimo início de semana, com certeza, de bem com a vida, porque a gente precisa, né? Força na peruca, porque hoje é segunda-feira ainda. E amanhã a gente está de volta a partir das 10h30 com mais um Toda Manhã. E daqui a pouquinho, no Atual, pelo SBT. Um beijo, até lá. Toda Manhã, oferecimento. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Este e outros programas, você assiste no aplicativo TV Zoom. Um beijo, 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 um Legenda Adriana Zanotto